Fala pessoal, no nosso quadro Prato Feito de hoje nós vamos aprender uma deliciosa receita de galinhada. Mas não é uma galinhada qualquer não, viu? É uma galinhada com tempero gaúcho. E quem vai ensinar pra gente é a dupla Sandro e Cícero, ou melhor, o Cícero, né? Porque o Sandro tem tanto talento assim na cozinha. Eu sou o avaliador número um deles, sabe? Eu faço fundo musical e cuido das panelas. Isso é muito importante também pra gente pro cozinheiro. A cozinha tem que tá limpa, né, cara? E lavar a louça também, né? Sim, é comigo. Desde lá de casa, a gente mora junto lá, a louça é sempre comigo. E a gente aproveita esse cara aí que tem o dote culinário, né? E come bem. E no final, então, a gente vai descobrir, a gente vai avaliar feito o Top Chef. Isso aí, nós seremos os avaliadores oficiais do Cícero Guedes, tipo o Top Chef, assim, ó. E se mandar mal, a gente vai brigar. Desde feito, então, a gente vai ser carrasco. Isso aí. Deixa eu te perguntar, onde que você aprendeu a fazer esse prato? Cara, isso aqui é tradição de família. Isso aqui é... a gente chama até de presente de aniversário, porque eu chego lá em casa, lá, mãe, tô chegando aí, eu quero aquele arroz com galinha, porque a gente chama de arroz com galinha. O pessoal chama de galinhada, a gente gosta de chamar de arroz com galinha. E vamos ver se eu consigo ficar perto, próximo, à altura do que é feito lá em casa, lá, pela minha mãe. E hoje, então, o prato feito no Balanço Geral é meio que um intercâmbio cultural, né? Porque feito por um gaúcho em Goiás e um mineiro vai provar hoje. Viu? O que vai dar isso aí, né, minha gente? Essa mistura aí louca. Vai dar bom, eu acho. Vai dar bom, tenho certeza. Então, pessoal, caneta e papel na mão. Lá vem os ingredientes. Vamos precisar de dois quilos de sobrecoxa de frango, três xícaras de arroz, dois dentes de alho, uma cebola grande, azeite, manteiga, cheiro verde, sal, pimenta e tempero a gosto. Marcão, a gente, normalmente lá em casa, a gente deixa assim, ó, um dia no tempero, marinando, pra pegar bem o gosto, sabe? Bem a força do tempero, porque é o que importa, né? Todo mundo sabe, quem cozinha sabe que o importante, no final das contas, é o tempero, né, cara? Pra pegar bem, entrar dentro da carne da galinha e tal. Olha, pessoal, detalhe importante é isso aqui, né? Panela de ferro? Fundo grosso, panela de ferro, importante, pega um gostinho. Porque assim, ó, a gente vai precisar usar esse fundo, porque é esse fundo que vai dar o gosto no nosso arroz, a gordura da galinha e tal tem que entrar. E eu conversando com um pedaço de manteiga na mão, pessoal, peraí. Bora lá, então depois do frango temperado, hora de ligar a panela, né? Exatamente. Manteiga? Manteiga e um azeitezinho de oliva pra não queimar a manteiga. Um fiozinho de azeite. Exatamente. E agora vai começar o cheiro. Frango agora na panela, hora de dourar? Marcão, vamos dourar ele todo agora. Todos os pedaços vão colocando um pouquinho em pouquinho pra não esfriar demais a panela e tal. Vai tirando, vai separando. E esse fundo aqui é o que vai ser o... É o sabor, né? O cheiro do negócio. Pessoal, o barulho da panela é muito bom. Bom de se ouvir, mas eu acho que tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? Tá faltando e pra isso que eu sirvo, pra isso que eu tô aqui. Bora lá, então. Sente aqui comigo no sofá. E vamos conversar, é hora de abrir o jogo. Nosso amor vai do lado abaixo, se deixar virar, eu acho. Temporal apaga o fogo. Pessoal, o frango já tá aqui, olha, fritinho. E agora é hora de aproveitar a panela, né? A panela, o arroz. Coloca primeiro a cebola e o alho, pra dar uma douradinha. Daqui a pouco a gente vai acrescentar o pimentão, pra dar mais um cheirinho nele. Vai descolar esse fundo aqui agora, ó. Aqui que tá o gosto, meu povo. Ó o barulho do cheiro. Bolei alhos dourados, agora é hora do arroz. Vamos lá. Tem dois, quatro, cinco, seis... Dá pra ser três. Três dessa aqui. Vou colocar só pra dar uma corzinha, arroz aqui. Eu vou colocar tudo. Arroz fritinho, hora de acrescentar o frango. Vou colocar o frango aqui agora. Ó o barulhinho. Dá mais uma mexida aqui. Isso também é música pros seus ouvidos, né? É música, né, velho? Comida é alegria, é música, eu acho que tudo combina, né? Depois de acrescentar o frango, colocar água. Colocar água, agora esperar cozinhar. Vamos equilibrar o tempero daqui a pouco aqui. Deixa eu dar uma mexida. Temperinho da dona Isis, que tá lá em São Cepé, Rio Grande do Sul agora. Tem que se orgulhar do filho dela. Pessoal, enquanto o arroz tá lá na panela cozinhando, vamos bater um papo. Aqui falar de música, né? Recentemente vocês fizeram muito sucesso com a música Minha Dota. Estourou lá no TikTok? Começou lá? Tudo começou lá, faz dois anos já, né? Dois anos que a gente lançou essa música. A gente lançou ela no ano 2019, na verdade, já fazia três anos já, cara. Maravilha. E foi a partir dela e a partir do sucesso dela que a gente chegou até aqui, né? Assinamos hoje com a Mega Produções Artísticas, um dos maiores escritórios do Brasil. Somos colegas hoje do Diego Arnaldo, que é conhecida galera aqui de Goiânia, de todo o Brasil. Rio Negro e Solimões, as Maikaren também, nossas irmãzinhas. E foi uma música que nos surpreendeu, porque foi completamente orgânica, a galera comprou a ideia, começou a fazer os seus vídeos lá no TikTok e quando a gente viu, a gente estava mergulhado naquilo ali, fazendo o TikTok o dia inteiro. Foi muito massa. Certeza que quem tem o TikTok há mais de um ano, tenho certeza que já passou alguma vez no feed deles aí, no For You. Já ouviu, né? É. Bora lá então? Bora. O pessoal tá praticamente pronto, agora é o final, né? Finalzinho só pra dar uma temperatura. Querem dar uma olhada aqui, ver como é que tá? Aí ó. E aí, o cheiro tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom, mas o que importa é, não é o cheiro, é o gosto, né? É o sabor, sabor. Que a gente vai experimentar daqui a pouco. Pessoal, já tô sem máscara aqui porque agora é a hora daquele momento, né? Primeiro, o chefe Sandro vai experimentar o prato. Avaliação do chefe bravo. Suspense. Não tem nem como fazer suspense, tá delicioso. Aê, garoto! Que orgulho! Bom, ele é suspeito pra poder falar. Então eu vou experimentar também, pra saber se isso é verdade. Vamos lá, vamos ver se o cara curte isso aí. no alimento. Bom, bom demais. Profissional. Eu achei que vinham assim ó. Não, não, não. É nóis. Vamos falar a verdade. Pessoal, realmente ficou sensacional. Vocês podem fazer em casa. Eu vou continuar comendo e vocês vão tocar. Olha que moral. Ótimo. Beijinho lá do tchau.